E a gente volta a falar sobre a retomada dos trabalhos no Congresso Nacional com uma nova formação e para saber as expectativas para o Legislativo neste ano, a gente conversa agora com o deputado federal Sostenes Cavalcante do PL do Rio de Janeiro e também presidente da Frente Parlamentar Evangelica. Deputado, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan deste sábado. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar falando com você, Liv, e com todos os telespectadores desta prestigiosa TV, rádio, que informa bem os brasileiros sobre a política nacional. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, deputado. Vamos começar, então. É pelo começo? É óbvio, mas vamos começar pelo começo? A gente trouxe agora há pouco a informação de que na próxima quarta-feira serão abertos os trabalhos no Legislativo, nesse novo mandato, já prevista a posse e a eleição para as mesas diretoras de Câmara e Senado nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro. E trouxemos também a informação sobre a participação do PL nessas articulações. Na Câmara dos Deputados há um entendimento de que pelo menos boa parte do PL, boas alas do PL vão apoiar a candidatura à reeleição de Arthur Lira. E no Senado foi oficializado hoje o bloco entre PL, PP e Republicanos para apoiar a candidatura do senador eleito, Rogério Marinho, para ocupar a vaga de presidente do Senado Federal barra Congresso Nacional. Queria saber a opinião do senhor, como parlamentar e como presidente da Frente Parlamentar Evangélica, como estão essas articulações para essas eleições? Daqui até quarta-feira a Brasília vai ferver as articulações. É muito comum neste início de mandato, início de nova legislatura, esse trabalho intenso, nas madrugadas, em todos os instantes. E o PL tem uma prioridade neste momento. É a disputa do senador Rogério Marinho pela presidência do Senado. Nós estamos entendendo que o momento que o Brasil vive é um momento grave, que a nossa democracia vem sendo atacada por instituições ou por CPFs de algumas instituições, em especial no que tange a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, inclusive o exercício de alguns parlamentares sendo tolido por algumas decisões esdrúxulas do poder judiciário brasileiro, em especial de alguns membros do STF. Isto, nós entendemos que o único remédio para enfrentar esta deformidade que está vivendo a democracia brasileira é elegendo um presidente do Senado que tenha coragem de lutar pelos congressistas. Eu tenho muito respeito ao presidente Rodrigo Pacheco, entretanto, os congressistas, no último ano, vêm sendo refém de uma série de medidas e decisões arbitrárias que ferem o artigo 53 da Constituição brasileira, e é triste eu ter que ver colegas parlamentares com medo de falar. É triste eu ver jornalistas sendo censurados. É triste nós vermos presidente de um partido na cadeia. Isso não é normal em uma democracia. E tudo isso, a maior responsabilidade é porque nós temos... O seu presidente não deu a resposta que o sistema democrático precisa de freios e contrapesos. Por isso, para o PL, a nossa prioridade é eleger o Rodrigo Marinho, nosso presidente do Senado. O senhor, como deputado federal e também falando em nome da Frente Parlamentar Evangelica, não sei se há essa unidade para se posicionar pela frente, em relação a essa eleição na Câmara dos Deputados, o senhor, como parlamentar e como presidente da Frente, entendem que é importante apoiar a reeleição de Arthur Lira? Sim, nós deliberamos na Frente Parlamentar Evangelica que, por ampla maioria, mais de 90% dos parlamentares, apoiam a reeleição do presidente Arthur Lira. Temos algumas poucas, alguns poucos colegas que estão pensando ali numa candidatura possível, candidatura do novo, por exemplo, Marçal Van Rath é membro da Frente Evangelica, alguém do novo ou ele mesmo estaria pensando em lançar uma candidatura contra Arthur Lira, mas Arthur Lira é praticamente aclamado, 90% de toda a Câmara caminhará com a candidatura dele. O que nós estamos discutindo agora com a Frente Evangelica não entra nessa discussão, por ser uma frente mais ideológica, mas nas questões de partidos, qual é o espaço para cada um. Por exemplo, nós teríamos direito, por sermos o maior partido da Câmara, o PL, termos a pedida da primeira vice-presidência na composição, porque todos estamos indo para o bloco do presidente Arthur Lira. Mas, por conta da prioridade que estamos dando ao Senado, estamos abrindo mão aos republicanos. O presidente Valdemar teve um diálogo com o deputado Marcos Pereira, que pediu a primeira vice para fidelizar mais ainda alguns votos no Senado para Rogério Marinho. Então, o PL ocuparia a segunda vice e assim distribuiríamos toda a mesa. A Frente Evangelica, com certeza, vai estar caminhando com a reeleição do presidente Arthur Lira e, já no Senado, a frente não é tão numerosa como na Câmara. A maioria dos colegas terão lá total liberdade para, entre as duas candidaturas, estarem fazendo a sua escolha. Meu candidato, em especial, é Rogério Marinho, porque acredito ser o melhor para o Brasil. Agora, deputado, assim que essa eleição para a mesa diretora do Congresso Nacional, na verdade, nas duas casas passar, aquelas articulações para a composição dos grupos temáticos começam a se intensificar. Eu queria saber como estão essas articulações em relação a uma frente parlamentar evangélica. Já há discussões sobre a nova composição desse grupo. O que o senhor pode adiantar para a gente? Bom, vamos lá. A Frente Evangélica se tornou uma... Acho que a Frente Evangélica e Frente do Agronegócio, as duas principais frentes do Congresso Nacional. Especial no último ano, tivemos um bom trabalho de todos os 104 deputados federais e os 11 senadores, com trabalho intenso no ano eleitoral. E agora nós vamos continuar. Eu estou pleiteando a vaga da mesa do meu partido PL, portanto, eu não posso presidir mais frente. Então, automaticamente, eu não serei candidato para continuar o meu trabalho na frente. E apareceram já quatro possíveis candidatos. Deputado Silas Câmara, do Republicanos Amazonas, deputado Eli Borges, do PL do Tocantins, deputado Ottonio de Paula Júnior, do MDB do Rio de Janeiro, e o senador, porque a Frente é a Frente do Congresso Nacional, o senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais. Todos os quatro estão habilitados. Nós temos feito alguns diálogos nos últimos dias, entre os quatro, tentando buscar um consenso. Não é muito comum que, Frente Evangélica, a gente tenha eleição. Estamos dialogando, ainda não chegamos a um consenso. Em caso que não haja consenso, eu já publiquei o edital de eleição, que vai acontecer no dia 2 de fevereiro, que seria na quinta-feira, às 10 horas da manhã, está convocado o edital de eleição. Se até lá nós não entendermos, num consenso de um nome, nós vamos ter que participar através do futuro presidente da Frente Evangélica, que terá um trabalho hercúleo este ano, para enfrentar tudo o que o governo que ora se instala, que sabemos que afronta todos os valores cristãos, todos os valores evangélicos, já com menos ministros, com linguagem leuta, no Ministério da Saúde acerca de aborto, a gente já esperava tudo isso. Isso, a Frente Evangélica terá um papel protagônico a partir... Agora, deputado Sostenes, o senhor já falou para a gente agora como vai ser o trabalho dessa Frente Parlamentar Evangélica que vai se consolidar em breve, as articulações já estão acontecendo, que é fazer frente a algumas propostas e projetos com os quais vocês não coadunam e que devem aparecer nessas discussões, nesses próximos meses no Congresso Nacional. Agora, olhando de dentro para fora, quais são as principais pautas que a Frente deve defender nesses próximos meses? A possível eleição, por exemplo, de Rogério Marinho como presidente do Senado, o Congresso Nacional ajudaria a acelerar o trâmite dessas pautas, dessas propostas? Eu tenho certeza que Rogério Marinho na presidência do Senado, não só no que tange às nossas pautas, mas no equilíbrio democrático. Nós estamos com graves problemas, que já falei no início da entrevista, relacionado à liberdade do exercício dos mandatos dos parlamentares. É por isso que entendo ser importante. E, logicamente, que nos temas nossos, ter o Rogério Marinho, por exemplo, já votamos muitas matérias, como na Câmara, como a legalização de homeschooling, está parado no Senado, o senador Rodrigo Pacheco sentou em cima, não colocou para andar. Eu tenho convicção, conhecendo o Rogério Marinho, os seus conceitos, seus valores, que ele, inclusive, fará com que pautas como homeschooling, como a redução da maioridade penal, que também está engavetada no Senado, pautas como essa, que é de interesse da sociedade, mais conservadora, mais à direita, andarão com o Rogério Marinho na presidência. Essa é uma prioridade, sem dúvidas nenhuma. Eu tenho certeza que a frente vai fazer esse tipo de frente, sem contar com outros projetos que estão na Câmara, como o Estatuto da Família, como o Estatuto Nascituro, que a gente terá que fazer andar, mesmo com esse governo, que tenho certeza que fará o máximo de empenho para que nada disso vá à frente. Mas a sociedade conservadora e de direita brasileira espera essa resposta de todos nós. Gostaria de agradecer a você, deputado federal Sostenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, por esse panorama, pelas informações e expectativas a respeito das eleições no Congresso Nacional para a composição das mesas diretoras e também uma perspectiva sobre a frente parlamentar evangélica a partir desse 2023, nesse novo mandato. Obrigada pela entrevista, deputado. Boa noite. Eu que agradeço a vocês. Boa noite, parabéns pela Jovem Pan, pelo brilhante jornalismo, equilibrado, respeitoso e lutaremos sempre contra a censura no Brasil. Parabéns a todos vocês. Obrigada. Tchau.